Olá a todos vocês! Bom, a gente vem aqui fazer um vídeo informando que algumas pessoas no YouTube, na internet, para tentar me desqualificar dos meus estudos, dos meus conteúdos, estão fazendo uso de alguns personagens centrais no mundo cristão, pessoas de renome, pessoas de destaque, vou colocar até o e-mail desse, vocês já estão vendo o e-mail, e essas pessoas não são de hoje, tanto que eu obtive a resposta dentro de 2014. Em 2014, alguns idiotas que querem fama, querem status em cima das minhas costas, estão pegando vídeos de alguns estudiosos, alguns teólogos renomados, e na epígrafe desses vídeos, colocando essas pessoas me refutando. Me refutando. Um desses casos foi o doutor Augusto Nicodemos, não o conheço pessoalmente, só eu dialoguei com ele por telefone, tivemos um bate-papo e eu pedindo algumas, dialogando com ele. E algumas pessoas usaram alguns conteúdos, algumas palestras do Augusto Nicodemos, e no título contando, como se estivesse me refutando. Bom, aqui está Augusto Nicodemos, ele escreveu para mim no dia 3 de fevereiro de 2014, à tarde. Caro doutor Fábio Sabino, obrigado por seu contato telefônico na tarde de hoje, 20 de 3 de 2014, referente a vídeo no YouTube que erroneamente sugere que uma palestra minha sobre os manuscritos do Novo Testamento, seria uma resposta pessoal e direta ao trabalho de vossa senhoria. Então, já começa por aí. Então, é perigoso o que essas pessoas fazem, por quê? Elas estão usando o meu nome, estão usando a imagem de uma outra pessoa, e para receber um processo isso é fácil, é muito fácil, porque isso é uma difamação, isso é uma calúnia, seja dizendo, colocando que a pessoa está se referindo ao meu nome. E tem outras pessoas fazendo a mesma coisa. Gente, quando a pessoa se refere ao meu nome, a pessoa vai dizer o meu nome, o meu nome, não o título. Ah, o professor de hebraico. Gente, eu não sou o único professor de hebraico nesse mundo, não. Muito menos no Brasil. Existem vários, vários professores de hebraico. Agora, se a pessoa citar o meu nome, é diferente. Então, esse é o vídeo de alerta para vocês, que ficam vendo aí, ah, fulano refutou, fulano refutou, professor Fábio Sabino. Gente, qual o problema? Todo mundo está passivo de ser refutado. Ou seja, ninguém é do mundo da verdade, né? Então, é questão de probabilidade de fundamentos maiores e melhores. Então, esse é um vídeo de alerta para vocês tomarem cuidado de fazer menção de pessoas, nome de pessoas, a como do doutor Augusto de Condemos. Tenha um pouco mais de respeito às pessoas, se vocês estão fazendo nome, essas pessoas nem sabem. Entre em contato com ele, está aqui o e-mail que vai receber, está aqui o link do vídeo. E ele falou que desconhece a pessoa ou as pessoas que editaram a epígrafe ou legenda do vídeo. Ele fala que a palestra não tem nada a ver com o meu trabalho ou a minha pessoa. Muito obrigado, doutor Augusto de Condemos. Sucesso para você em suas palestras, no seu trabalho. Lembro que a vossa pessoa foi chanceler da Mackenzie, mas o senhor é um exímio, um exímio escritor, um grande hermeneuta. E fica aqui o meu carinho e sucesso à sua pessoa. Até a próxima a todos e tchau, tchau.